Tchim, 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 tchim Jovem Panjim Jovem Panjim Jovem Panjim Criança, wanna cău-ntra de letaria aqui na Cetera Graf Na Cetera Vera, o país Bostra do Quest Ah, Princesse Cotiri nos artistas Começa o teatro É a votação agora para o Saída de Dilmon Começa Lewandowski fazendo a votação Vai agora pra, vai agora para o palanque Ronaldo Caiado Eu voto na, da saída da Dilma porque tem uma relação muito importante com tudo que pode ser mudado nesse país E aí foi dada a opinião de Caiado Trabalhando agora pela Dilma Vai-se embora agora Eduardo Eduardo, seu advogado de defesa Vai agora para os momentos finais Eduardo com a mão na cabeça Glaze Rafa bateu na cabeça Voltou agora na ponta direita Pode bater no canto Saiu Dilma!